O olhar de Maria Aldenir Barreira da Silva, de 46 anos, que teve uma vida difícil e de muito sofrimento, hoje é de gratidão e felicidade. Ela vive nesta casa simples e humilde, com um total de sete filhos, um neto e o marido. Dez pessoas ocupam este ambiente. O sustento da família vem de 400 reais do Bolsa Família. E é desse dinheiro que Maria paga aluguel e também alimenta a família. No telhado, parte é coberto de lona. Minha renda é só do Bolsa Família que eu tenho. Aqui comigo são oito pessoas, porque são nove, mas aí com essa epidemia tem um menino que está com o pai dele. Minimizar mais a situação. E aí a minha renda é só do Bolsa Família. Esses dias que eu estou tendo, eu não tenho emprego fixo, eu não tenho salário. E como vocês estão vendo aqui, a minha casinha aqui é humilde. E eu preciso muito de um trabalho que eu possa trabalhar em casa. Cuidar dos meus filhos, porque eu não tenho emprego, não tenho salário, não posso sair, porque eu não tenho mais quem deixe. O projeto Quem Quer Faz, da Balsas TV, veio para fazer a diferença na vida desta família. E ajudar ainda mais eles viverem bem. Completar a renda e ajudar nas despesas da casa. Vai fazer muito, porque eu vou ter um meio de eu trabalhar e um suporte para mim ter o que dá para meus filhos. O dia a dia, porque é muito ruim ser um filho, como vocês estão vendo aqui pequeno, pede algo para comer e a gente dizer não tem, e eles não entendem. A gente entende que não tem, mas ele não entende. Para mim vai ser uma ajuda muito boa, é uma bênção de Jesus. O olhar antes de sofrimento é agora de gratidão. É o que nos motiva a ajudar a população e buscar e transmitir sempre o jornalismo da Balsas TV. Estou feliz demais. Feliz, você nem imagina o quanto. A gente ter um meio de vida para você cuidar dos seus filhos é bom demais, gente. Isso é benção de Deus. A gente ter um meio de vida para você cuidar dos seus filhos.